São não estadas boas, né? Eu acredito em uma coisa, todo mundo aqui já sabe, né? Eu acredito que isso aí é apenas o cumprimento da palavra, porque não tem lógica alguém defender o que está acontecendo lá. Infelizmente, eu não sou de acordo, não sei, não busquei saber se foi mesmo o Israel que atingiu o hospital lá, se foi, não estou de acordo. Mas a ação, ela gera uma reação, né? Joga uma bola na parede com a força que você jogar, uma bolinha daquela de pingue-pongue, né? Se você jogar ela reta assim, a força que você bater ela na parede, ela vai voltar em sua cara, no seu peito, ela vai voltar em você de alguma forma, né? Então, pode ter sido até Israel com raiva pelo que aconteceu, né? Eles foram lá, pegaram pessoas numa festa, pessoas inocentes, mais de 40 países, criança e tal, não tem justificativa. Se foi Israel que bombardeou o hospital, não tem justificativa. Eu não sou de apoio disso, mas, como eu falei, a ação gera uma reação, né? Tudo de boa, eles foram lá caçar para a cabeça, sabendo que não aguenta, gente. Por que eu vou caçar confusão com alguém que eu não aguento, né? Sabendo que eu vou lá só para mim, ó. Ou eu vou lá... Outra coisa aqui. Com coisa dos outros, né? Como é que é? É, meu pai, tem uma palavra aqui que eu não posso falar, porque é meio ofensivo. Eu vou lá trabalhar com o negócio dos outros. Vou lá e trabalhar com o negócio dos outros, que não é meu, para não falar um outro, falar um outro. Não tem como. Ah, vai lá, vai lá. Qualquer coisa eu te dou apoio. Não foi nada, rapaz. Aí foi o que eles foram. Foram lá, mexeram onde não devia, fizeram o que fizeram. E agora Israel vai passar o Serol, né? Infelizmente vai passar o Serol em todo mundo lá. Tem muita gente que não está aceitando. É muito estranho ver pessoas dos Estados Unidos, né? Não aceitando isso. Estados Unidos que é o país que mais sofreu atentado aí nos últimos anos. Tem pessoas lá, Debbie Lloyd, Mongoloid. Deve ser esse jovenzinho aí de 18 anos que não participou de nada. Deve ser esse jovenzinho aí de 18 anos que não participou de nada. Então, eu vou lá e 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 vou lá.